A melhor... Nossa, Cezinha do céu, se pega, mano Ai, se pega, mano Esse grab aqui, velho Nice, rapaziada, vamos ver Ah, o cara pegou karma, mano Eu ia de Morganinha, e agora? Ó, o cara mandou um Nautilus maneiro, mano Então é isso Ó os caras fazendo graça aqui, mano Que que eles tão dançando? Eu vou bazuca, fi Não tem dancinha aqui, não Ó, não dá outro ataque não, Cezinha, pelo amor de Deus, velho E aí, eu gravo ou não gravo, hein? Grava ou não gravo, hein, mano? Nossa, ele tá confiante, hein, velho Vou gravar não, vou gravar não Vou gravar não, isso não é sacanagem Calma, eu não sei se eu vou nível 1 ou nível 2, mano Acho que ele quer que eu vá, né, mano? Então eu vou, velho Não queria ir não, mano Mas eu fui, mano, não queria ir não Acho que eu joguei errado, hein, galera, esse nível 1, certeza, mano Deixa eu concentrar aqui, velho Nível 2 é a win, hein? Ai, ó o flash aí, João Agora é a win, mano Agora é a win, ó Se o cara der mole aqui, é a win Presta atenção Se o Recarim estiver aqui, fodeu Se o Recarim estiver aqui, fodeu Só pra dar um dano Só pra dar um dano Só pra dar um dano Boa, boa Foi só pra dar um dano, mano Se o Recarim vier aqui, fodeu, galera Eu não sei cadê o Recarim, mano Eu não sei cadê ele Se ele vier, fodeu, velho O Xin Zhao podia vir aqui, galera Deixa eu pingar que o cara tá sem flash Que ele vai ficar sabendo Peguei logo o cara que tá sem flash Ah, eu não queria a kill não, mano Mas eu mereci, vai Nossa, tu, calma aí, filhão Grabei logo o cara que tava sem flash, galera Maravilha Usando, mostrando como utilizar melhor o pulverizador de tropas, beleza Usar melhor Nossa, cezinha do céu Se pega, mano Ai, se pega, mano Esse greve aqui, velho Nice, rapaziada Vamos nessa É isso, já tamo inspirado, mano Tamo na pegada já Pelo amor de Deus O Exa tá sem exhaust, tá ligado Então dá pra dar win, mano Calma Eu tenho ignite ainda, amigão Você vai pra base, beleza Ai, o meu ODC também vai pra base, família Levanta ele, filho Pô, a gente jogou mal isso aqui, velho Boa Boa, boa Tô ganhando tempo, tô ganhando tempo, família Família, ajuda aqui, família Bora, Urugote Levanta ele, pai Ah, vamos, né Vamos Ah, ele nem vai matar Não, não, você vai matar Pelo amor de Deus Você vai matar Fala que você vai matar, mano Se você não matar, é tilt Pô, qual é, mano? O cara não podia ter ajudado antes ali, não, mano Nossa, eu podia ter dado um grebe antes de morrer também, rapaziada Porque aí eu acho que era melhor, mano Pelo menos eu tô 100% de participação Eu tô tranquilo Fiz meu papel, mano Que caca Ô, eu joguei certinho, não joguei, mano? Na moral, velho Na moral, eu joguei certinho, mano Tô feliz com o que eu joguei ali, mano Na moral O Recarim deve tá aqui, mano Se pá, velho Meu ADC tá com medo de jogar, ó Mano, se pá, o Jamo ADC tá aqui, tá ligado? Eu vou respeitar esse medo do meu jogador aí, velho Seja bem-vindo aí, meu abençoado E vamos nessa, hein, mano Ah, mano Nem fodendo que esse cara não vai morrer, mano Ah, e eu vou morrer? Pô, foi nada a ver Estartar esse drag aí também, mano Pô, que vacilo Olha o cara Nossa, ele apertou R no dragão Robô Warf Saiu vivo? Não, mas tá Warf Foda-se Pô, nada a ver Estartar esse drag aí Papo reto, velho Mas tá bom, tá bom, tá bom Robô, 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 robô Mandar um bo aqui também Porque nós roubou, velho É o Ranger Essa caatinga aqui, né, galera Ranger Nation Cadê a Zoe, hein, mano? Enquanto a Zoe não aparecer Eu não fico tranquilo E eu tô quase nível 6, mano Pegando nível 6 é a win, ó Um minion, um minion Um minion, um minion, um minion Um minion, um minion Um minion pra eu dar a win Uhul Meu amigo Nossa, galera Eu juro que o plano que eu tinha em mente Era bom, mano Ai, mano Ezinha cachorro, velho Na moral Ezinha cachorro, velho Tá cachorrão, mano Tem esse bonequinho aí, velho Olha Rebegaçou nós aqui agora, mano A Tristaninha precisa curar esse HP agora Antes de qualquer coisa, velho Pelo amor de Deus Olha o tanto que eu tô apanhando E a Zoe miou, mano Pelo amor de Deus A Zoe tá vindo aqui, mano Certeza que a Zoe tá vindo aqui Quer explicar pra nós Como funciona a runa conquistador? Uai, o conquistador Enquanto você tá duelando com o cara Você vai estacando ele Ele vai acumulando Quanto mais você acumula Você dá true damage e cura É isso, não é, galera? Só que você tem que tá Trocando com o cara Senão não funciona Mano, você tem que trocar, tá ligado? Foda-se Foda-se Vai ter que flashar É, já flash Ó, tá sem flash esse aqui É só pegar, só pegar Sem flash Você tem que acertar, irmão Puta Acho que ele não tem range, né? Tirar o true damage? Nossa, não dá true damage demais esse bagulho? Tô falando que a Riot tem seus prediletes, mano A Riot ama quem joga de tanque, mano Ama, ama Tanque mora no coração da Rito, mano Não, não, não Recarim tá aqui, mano Cuidado, velho Nossa, o Recarim tá nível 9 O Xin Zhao tá 7, mano Isso aqui não dá bom de jeito nenhum, mano Eu dei meu dano aí, família E os ex-onhas, tá ligado? É isso, mano Mais do que isso meu campeão não permite fazer, não, mano Eu só faço isso mesmo Ainda posso dar um grab nesse cara aqui Aí, ó Isso aqui meu campeão permite Mais do que isso aqui não tem... Ai, a zonha é do time deles Vai ter que flashar, rapazão Caramba, fi Sai fora, maluco Pelo amor de Deus Deixa eu ir pra casa Vou pra casa Vou embora, vou embora Quero ir pra casa Tô tranquilo Peraí, vai rapidão Que vai dar uma caca isso aqui Ó, acertei o grab, hein Tô chato de grab, hein, mano Já peguei visão aqui de ladinho Já levanta ele Eu posso dar o grab? Ai, eu dei o grab aonde? E aí, mano Tão me fechando? Tão me encurralando? O que que tá acontecendo aqui, minha família? Tira da roupa Tô aqui pra te ajudar, meu bebê Tô aqui pra te ajudar, meu bebê Tô aqui pra te ajudar Mata esse bobo aí Mata esse Bob Vai, esse é a cara do Bob, ó Já pega esse aqui também, ó Ó, vai Não sei se tem dano pra matar aí, não Mas se tiver, maravilha Aí, boa É, esse aqui é o Nautilon da massa, né, rapaziada? Não tá aqui pra brincadeira, não, né? Esse é o Nautilon da massa, né? E aí, mano A gente vai lutar isso aqui, não? Eu queria lutar isso, mano Bora, bora Eu quero lutar, mano Mano, se eles startarem agora É deles, mano E tem um Ward aqui, ó É nosso? Será, mano? O Urgot tá bazucando o bagulho lá Acho que dá pra ser nosso isso aqui, mano Deixa o Shinzau fazendo e protege ele, tá ligado? Posso até dar um lixo Calma É nosso, é nosso Guivara, Guivara TP em cima de uma Pink Beleza Não, não vira lixo não Que é ruim Não vira lixo não Não vale a pena Não vale a pena Deixa o Gnar Deixa ele Deixa acabar o Meganar Galera, deixa acabar o Meganar Ai, o Shinzau vai ser solado Boa, 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 boa Saiu, saiu Dá pra dar o Re-Engage Dá pra dar o Re-Engage Não vou deixar o Eza passar Pega o Ranger Não deixo o Eza passar Peguei o Ranger Mas ninguém deu atenção Qualquer coisa tem Solari Pegou aqui, ó Qualquer coisa tem Solari É isso, galera Tem Barão Up Nossa, nós jogou demais agora, hein O time Papo reto O time jogou muito, mano Nós para o Reca, mano Eu como sou um Jungle, mano Eu sei o que que meu Eu como suporte Eu sei o que que meu Jungle quer, mano Tá ligado? Então eu tô aqui pra não deixar o Recarim passar, velho Ó o Flash por Prime Uhul Flashzinho pra pegar aqui o da melhor forma lá Compensando o Flash por Prime do VTN VTN falou que ia vir deslizante aí Posso passar uma lente aqui Ó, a Karma vai aparecer aqui agora, ó, mano Ó a Karma aqui, se liga Beleza, saí Tô tranquilo, tô tranquilo Tô tranquilo, galera Tô tranquilo Tô tranquilo Eu tô tranquilo aqui Eu tô relaxado Tô de boa Tô de boa Já busca ele, eu tô tranquilo Dá pra dar GG, talvez, galera? Ó, peguei Ó, peguei mais ou menos Peguei mais ou menos E aí, é GG ou nós vai pro... Draginho, galera? E agora, mano? O time parece que quer dar GG, mano Ó, peguei de novo Ó, peguei Falei que eu peguei É isso, minha família É isso, ó Já peguei esse bobo Já peguei ele de novo aqui, ó Beleza É GG nessa porra Na moral, na moral O Nautilão tá na porra ou não tá, mano? Na moral, na moral Olha esse Nautilão, mano Sem massagem, velho Ó, já vai pegar um creme de caneca aqui, ó Já toma, Ezinha Já toma Ai, meu Deus O que que eu gravei, galera? O que que foi isso que eu fiz aqui? Ó, já pega esse aqui Parado na auto-ataque Já grabo Ezinha Ai, Ezinha Mas eu só vi a cabecinha, velho Pegou? Pegou pra caralho GG E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.